Fala galera, beleza? Então, aqui tem um franguinho, crista ervilha, ele tá meio pequenininho ainda. Aqui é outro frango, outro frango macho, crista ervilha também, marronzado, vermelhado, grande. Criado pela branca também, essa branca aqui ó, essa branca aqui não é branca. Esse aqui é o maior deles até agora, criado pela branca que tá ali no ninho, olha o tamanho dele, crista ervilha. Esse aqui é outro franguinho, na verdade isso aqui parece uma galinha, ainda não dá pra saber. Crista ervilha, baixa, uma cor bonita e bem grande. Aqui é outro frango macho, crista ervilha, grande e grandinho. Aqui é uma franguinha, crista ervilha bem baixinha, rajadinha. Aqui é uma franga também, crista bola. O tamanho dessa franga. Criada pela branca também. Tem uma franga pescoço pelado, criada pela branquinha também. E só tem uma ervilha na crista. Esse frango branco aqui também foi criado pela branca que tá ali no ninho ali. E tá bem grande e bem pejadão. O crista dele é ervilha. Essa aqui também só tem uma ervilhinha na crista. Uma franguinha para as costas peladas. Aqui é outro pintinho, filho da pedrezinha. Marronzinho, parece que é uma franga também. Aqui é uma franga amarela, crista bola e grande. Vai me dar uma arranhada ali. Aqui é uma franga também, criada por essa galinha aqui. Ó, crista bola. Uma franga muito boa. Aqui também é uma franga marrom, crista bola. Aqui é outra franguinha, pintinho ainda, filho da pedrezinha, crista ervilha meia bola. Aqui é um frango amarelo, grande, bonito, crista bola. Aqui é um frango pescoço pelado, crista ervilha. Ele tá bem grandão. Aqui é um frango apedrezado, crista ervilha, criado pela pretona. Aqui é um frango. Então, galinhas aqui. Aqui eu acho que é um frango também. Mas... Tirei servilha. Avermelhada e amarelada. Tá bem grandão também. Aqui outro pintinho Filho da pedrezinha Cris pervilha E parece ser um machinho Aqui um frango também Cris pervilha Pessoas peladas Brancas E grandes Aqui é um frango Pessoas peladas Das primeiras Cris pervilha Aqui também é uma franguinha Das primeiras Criada pela Da pretona Mas é ovo da pedrezinha Cris Só tem umas ervilhinhas na crista Aqui é uma franguinha branca Toda branquinha Cris pervilhada Já bem grandinha Tá com um negócio de manga aqui também Que já dá pra arrancar Aí ó Aqui um pintinho Filho da pedrezinha Parece ser machinho Cris pervilha também Aqui é filho Aqui é uma franguinha Filha dessa galinha ali Esse pintinho aqui Também parece que é um machinho Essas duas é cristabola Esse pretinho também é cristabola Só tem Esse marronzinho ali Que não é cristabola E deles parece que é só esse preto E esse aqui Aquele dali que é macho Os outros são fêmeas Aqui uma franga Criada das primeiras Sanguinhas também Crista ervilha Aqui já é um frango Crista serrote Mas grande Ali é um frango Pelado branco Com avermelhado Mas Crista ervilha E aqui os pintinhos E é isso aí Se você gostou do vídeo Já deixa o like Já se inscreve no canal Clica no sininho Pra ativar as notificações Deixe seu comentário E essa foi a segunda parte Do Mostrando todos os pintinhos E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau